Olá minha gente, tudo bem? Neste vídeo eu quero dar uma dica sensacional para te ajudar a se prevenir de problemas sérios decorrente à água a submergir o iPhone em água sendo você derrubou numa poça d'água na máquina de lavar, na pia e etc sabemos que muitos iPhones, a Apple diz que tem IP68 porém, ela se isenta de qualquer responsabilidade de danos decorrente de água eles tem que estar com o processo toda aquela volta toda então melhor é se precaver e ter recursos para evitar que aconteça algum problema com seu iPhone decorrente de respingo ou ele acabar sendo submergido em água eu sei que tem pessoas que molha o iPhone se você faz isso, coloca na descrição quer dizer, coloca o seu comentário aí porque eu acho que você é muito corajoso então vamos lá este recurso tem no Apple Watch também eu preciso perguntar, Madison, funciona? se tem um Apple Watch realmente, porque funciona vai danificar a bateria do meu aparelho de forma alguma você não vai passar o dia inteiro fazendo isso é só se caso você molhar ele o que ele faz? ele faz com que a água que fica nos microfones nos alto-falantes, desculpa somente entra por esses locais água ele vai ejetar essa água então eu vou mostrar para vocês o que acontece após instalado, que eu já vou mostrar como é que instala você coloca ele aqui na tela de início e quando você clica, olha o que acontece aí você clicou aqui, você vai clicar para ejetar pronto ele começa a emitir uma vibração personalizada é uma vibração diferenciada e se tiver água, risquice de água você vai ver que ele vai começar a mandar para fora vai começar a sair pelo alto-falante e pronto você pode fazer duas, três vezes esta mesma ação olha lá e ele vai ejetar toda a água vai jogar para fora toda a água que tem no iPhone assim impedindo que esta água chegue até a placa do aparelho e danifique ela então eu vou mostrar como é que faz para instalar você vai clicar aqui neste link que está na descrição do vídeo créditos ao meu amigo Afonso que passou esta dica então você clicando no link na descrição do vídeo você vai adicionar este atalho porém se você clica para adicionar e aparece atalho não confiável enfim impossível de instalar não fique pensando que é um vírus não tem nada a ver com vírus você precisa dar permissão em ajustes você entra em ajustes você vem aqui em atalhos pode acontecer estar igual no meu iPhone olha permitir atalhos não confiáveis olha escuro você não consegue adicionar o que você precisa fazer adicionar um atalho lá da loja de aplicativos do atalho enfim lá da galeria e aí vai ficar liberada essa opção então deixa eu mostrar para você como é que faz isso você pode fechar aqui e você vai acessar o aplicativo atalhos ele já vem pré-instalado no seu iPhone você vai entrar em atalhos e você vai aqui em galeria aí você adiciona qualquer 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 atalho que tem aqui por exemplo você vai adicionar este atalho qualquer atalho ele está aqui pronto aí você coloca aqui para adicionar atalho aí você dá um ok aqui e você vem aqui em meus atalhos aí você só clica aqui pronto aí você dá um ok deixa ele executar executou o atalho aí você vem aqui em ajustes aí você volta em atalho já vai estar disponível para você permitir aí você clica aqui e você vai permitir ninguém vai roubar seus dados você coloca o código do iPhone pronto ativou aí você volta aqui aí você clica no link aí na descrição vai ficar na descrição do vídeo aí você clicou aqui pronto olha aqui já está a opção olha aqui adicionar atalho não confiável fica tranquilo como eu já tenho ele instalado ali porque quando eu ativo essa opção ele sincroniza com essa galeria de todos os iPhones que eu tenho então no caso vai aparecer para você instalar aqui eu vou colocar substituir só para você ver como é que é pronto adicionado aos meus atalhos aí você volta aí ele vai estar aqui se você quiser executar ele a partir aqui da galeria dos atalhos vamos dizer assim da sua galeria você vai pressionar aqui e clicou aqui pronto ele já vai começar a entrar no processo olha aí ele vai começar a jogar para fora risquícios de água que tem no seu aparelho pronto finalizou tá bom aí você só dá um ok aqui e fechou pronto ele vai te mandar notificação se você quiser você deixa marcado ali você dá um ok para mandar notificação quando finalizar o processo se você não quiser é só você não dar ok se você quiser colocar ele na tela inicial para não precisar entrar nos atalhos é só você clicar aqui em três pontinhos tá pronto e você vai aqui nessa opção de compartilhar clicou aqui e aí você vai aqui na opção adicionar a tela de início tá pressionou aqui vou deixar dessa forma e adicionar tá e eu fecho está aqui e aí eu posso executar essa ação esta ação a partir da tela de início olha aqui você vai pressionar aqui aí desce o menu você vai clicar na primeira opção tá você não clica nessa opção de settings aqui você clica aqui pronto ó ele vai começar todo o processo tá e quando termina te manda a notificação se você não quiser você entra nos ajustes e desativa a notificação mas enfim eu gosto pronto finalizou botou o normal volume pronto você recebe a notificação que finalizou fala até o nome do iPhone enfim com o iOS que ele está e etc tá bom não precisa estar no iOS 15 antes que alguém me perguntar não é necessário o vídeo é este tá eu conto com o seu like se inscreve no canal se não é inscrito nos segue nas redes sociais e nunca se esqueça que se hoje não foi bom amanhã vai ser muito melhor Deus abençoe a todos fiquem com Deus e aí